Os receios de um surto crescente de ébola aumentam no Uganda depois da morte de uma segunda vítima da doença. A vítima é a avó de um menino de 5 anos que já tinha falecido. Há mais duas pessoas em isolamento, um menino de 3 anos, irmão do que faleceu, e um homem de 23 anos. A ministra da Saúde do Uganda refere. Temos mais de 2 mil casos confirmados, por isso a probabilidade de outros casos virem da República Democrática do Congo para a Uganda é muito alta. Para além dos casos que já temos no país, muitos outros casos podem vir. Esta epidemia de ébola começou em agosto do ano passado na República Democrática do Congo. Foram já registados 2.062 casos que levaram à morte de 1.390 pessoas. Estes casos no Uganda são a prova de que a doença está a propagar-se para os países e os tínios. - Obrigado.